Fala rapaziada, eu dou um fala alto aqui, o Gabriel já pelando o fogo, cara, fala rapaziada Eu sou o Fabrício do blog Hambúrguer Perfeito e hoje estamos aqui para mais um episódio do podcast Hambúrguer Perfeito Hoje um episódio histórico, eu diria, uma das maiores figuras do hambúrguer brasileiro E eu tô dizendo um cara que realmente ama essa parada, vou dizer mais do que eu, porque eu sei que é complicado Mas ali ó, estamos em pé de igualdade no amor ao hambúrguer, eu não sei se ele vai concordar ou discordar O que você acha? Lierson Tatrade Lierson Pai, ou Lierson para mais íntimos Eu agradeço primeiramente o convite, falar de hambúrguer é sempre muito bom Aliás, eu como hambúrguer quase todos os dias Continuo nessa parada, sempre que eu tô na rua, eu sempre procuro um lugar para comer hambúrguer Sábado à noite agora, eu fui comer um hobby, era meia-noite, eu tava passando por lá, eu falei, meu Você gosta dos clássicos, né? Gosto, eu adoro clássicos, eu acho que o clássico é o que fez, sabe, que foi o que causou todo esse movimento Foi os clássicos que plantou o que nós temos hoje no cenário de hambúrguer, que é maravilhoso hoje Sem dúvida Ó, vocês vão se acostumar, a gente chama carinhosamente o Lierson Pai de tiozinho Exatamente Tiozinho, então às vezes eu vou falar tiozinho aqui, acostume-se, tá tudo certo E eu não me importo nem um pouco É, e eu acho que assim, todo mundo já sabe também, né? Não é o que tá falando, mas a galera já sabe Mestre, antes de começar a bater um papo, trocar uma ideia, eu queria dar voz aos nossos queridos patrocinadores Com certeza, lógico Vamos começar aqui pela galera da Seara Food Solutions Que olhou para o mercado, eu gosto de falar assim, olhou para o mercado de hambúrguer e falou Eu vou ajudar essa galera, eu vou abraçar esse mercado E cara, o trabalho que a Seara vem fazendo com as hamburguerias Muito bom O mercado de hambúrguer é impressionante Você usa alguma coisa em Seara? Muita coisa É? Eu uso o Supreme, que eu me rendi, a gente não trabalhava com ele Mas aí foi indo, o cliente era pedindo, pedindo, pedindo Aí teve um dia que eu falei, meu, nós vamos ter que colocar isso, infelizmente A gente trabalhava só com o Chicken e o outro, aquele frango de verdade Só que é caro, né? E hoje em dia você também tem que pensar em preço Frango de verdade, você tá dizendo um corte íntegro? É, mas da Seara Ah, tá Sim, sim O Chicken, mas o frango mesmo não é o que você sabe, igual eles têm hoje Aí aconteceu o quê? Aí, cara, eu vendia bem, mas o pessoal, pô, eu queria aqueles... Aí a gente se rendeu e mesmo com o contrato a gente não estava vendendo Aí fomos obrigados a colocar e, meu, vende muito, muito, muito Tanto é que acabou virando até o hambúrguer também, o Supreme também Acabou, a galera do hambúrguer exigiu e eles também nos atenderam Fizeram o Supremão É, e nós temos dois sanduíches hoje na Tralho que usamos ele O disco do Supreme, do Chicken Supreme O Supreme, o hambúrguer de frango Não, e é legal o que você falou, porque a Seara tem essa linha, essa linha Chicken Supreme Que é tipo... a gente pode falar aqui, não tem problema É tipo o Nuggets mesmo, né? Mas ele chama Chicken Supreme E eles têm os cortes íntegros também São maravilhosos São incríveis A coxinha deles, a coxinha da asa deles é sensacional Tem um que é um... é tipo uns cubinhos de... cara, que é maravilhoso Os caras... não, sério Então, se você tiver qualquer interesse em saber sobre a Seara Manda um e-mail lá, foodsolutions.seara.com.br Que você vai ter acesso, saber onde vende, o que vende, onde entrega, como é que faz, tá? E sem contar também que eles nos dão uma retaguarda muito grande A entrega dele é muito legal A gente não fica na mão, não tem... Bom Isso é muito bom Legal, legal Traz de 10 unidades também tem uma larganha Por todo São Paulo, mas apesar que a gente tem um CD, né? Eles entregam no CD e nós distribuímos nas lojas, o que facilita a vida deles também Pô, sem dúvida Temos também a galera da 24 Print Aqui ó, com as embalagens para delivery Essa aqui é a linha genérica deles, ou seja, qualquer marca pode usar toda a linha, cara É muito legal Você usa 24 Print? Não, não Não? É que eu tô com um parceiro desde o começo, que você que me indicou Conhece, galera, gente fina também Muito boa, entendo Fico chateado, eles não atendem muito bem Sabe, apesar da 24 Print Mas eles se conhecem os caras Eles não se conhecem Parceraços Eles estão no bar Eu sempre passo na porta deles, que estão lá no Amalca, lá pertinho Eles fazem um trabalho muito bacana Muito bacana Se eu mudar um dia, com certeza Se um dia eu ficar na mão com o meu fornecedor, com acho difícil Com certeza eu vou desembarcar com eles Legal, legal A galera é gente fina e bom trabalho, isso que importa Temos também a galera do Piclis Macóes, apoiando aqui o podcast Eu uso, só que eu uso só a Ralapeño deles Por que eu não uso o Piclis deles? Porque como eu sou um cara muito romântico Eu não gosto de mudar as receitas E o nosso Piclis é aquele compridinho, fininho E eu não quero mudar É um produto sensacional Maravilhoso Eu não posso mudar o meu produto Então, infelizmente, eles estão tentando agora fazer pra mim O fininho, o compridinho Aí você vai Aí com certeza eu vou Além do Ralapeño deles, eu vou também ter o Piclis também O Lierzo tem uma característica Que ele vai no parceiro E vai até conseguir Do jeito que você quer Já fizeram dois testes, tá quase chegando lá E é bom que isso desenvolve o mercado Parabéns, isso é maravilhoso É porque não é todo mundo que gosta desse modelo, entendeu? Eu acho que fica muito volumoso E eu não gosto É que eu não gosto que não presta É que eu não acho legal Porque eu não quero mudar a característica do nosso sanduíche Legal Mas, pô, 10 unidades Como o sabor é maravilhoso O Ralapeño, né? Que é maravilhoso Temos também a galera do Central do Hambúrguer Vocês têm cebola caramelizada? Recebi É que nós Como nós temos nossa cozinha de produção E a gente produz praticamente tudo Fica difícil a gente colocar produto Vocês têm panelões ali É, nós temos tudo industrializado Panelões Panelões, por exemplo Pra fazer a geleia de pimenta Então, a gente investiu em equipamento Hoje não tem sentido a gente comprar um produto pronto Agora, se eu fosse uma hamburgueria Uma só, uma pequena Com certeza Porque o pré-preparo é o pior de tudo Então, quanto mais você evitar o pré-preparo Melhor pra você E se for bom, né? Com certeza E os caras se aprovou, né? Muito bom É bom, é bom Aprovadíssimo Pra nós, como eu falei A gente não consegue adequar por causa disso, né? Central do Hambúrguer, galera Fica esperto Não é só cebola caramelizada Tem alguns outros produtos Mas os caras mandam bem E finalizando aqui Nossos parceiros que apoiam o podcast Temos aqui, ó Consumer Sistema de gestão para hamburguerias e restaurantes Então, vai ficar o QR Code aqui no episódio Todos, se quiser Aponto o celular Mete bronca E vamos que vamos Inclusive, os caras Você que tá pensando em abrir a Consumer Cara, ela vem com muito apoio E de gestão mesmo Pra quem tá começando a abrir Ou pra quem é pequeno também Vai que vale a pena Certo? Vamos lá Tiozinho Quantos anos de hambúrguer já? Não, a Trad Hoje, então vai pra 10 anos Né? Esse ano A Trad Só que a gente tinha um blog Que eu comecei uma brincadeira Do Facebook lá Quando começou o Facebook Que a gente já fez até alguns eventos juntos Sim, sim Em 2014 Have a nice burger Exatamente E a brincadeira começou com o hambúrguer Na verdade, quando começou o Facebook Eu fiz uma página Chamada hamburgueros.com no Facebook Onde eu fazia minhas resenhas Porque como a paixão pro hambúrguer Começou lá no começo Você lembra A sua primeira sensação de comer hambúrguer Lá quando saia a criança Você lembra qual que você comia? Ó, assim A minha história com hambúrguer é engraçada Porque eu sou ipiranguista Nasci no Ipiranga E lá no Ipiranga A gente já teve algumas hamburguerias Clássicas Como o Seusvaldo, por exemplo Como o Seusvaldo, por exemplo Imagina que ele nasceu em 66 Nasceu em 59 Quando o Seusvaldo inaugurou Eu tinha 7 anos Ou seja E eu estudava atrás do Seusvaldo Então E o meu ônibus parava Na frente do Seusvaldo E eu descia a rua e ia pra escola Então você imagina Era bom pastor ali Era bom pastor Imagina Todo dia passando na frente do Seusvaldo Isso quando eu tinha 13, 12 anos de idade A sua primeira lembrança Era o Seusvaldo Lembrança com o Seusvaldo Com certeza Aí nós tínhamos lá Rua Gentil de Moura Perto da estação alto de Ipiranga Um lugar chamado Show Dog Que era o Titão Que acabou virando um amigo meu Que ele fazia um hambúrguer Muito parecido com o Seusvaldo Isso eu confesso que eu não conheci Não, mas aí fechou logo depois Mas eu ia muito lá Inclusive em 77 Naquele gol do Basílio lá Sim Antes de ir pro Morumbi Eu passei lá Comi 3x salada Nossa, que demais Eu não vou esquecer jamais Você tava no estádio? Tava Meu pai também estava Tava Meu pai é morquense Eu sempre fui muito estádio Muito, muito, muito Pra você ter uma ideia Antes de abrir a trádio Todos os jogos No estádio novo do Corinthians Eu tinha ido todos Eu não tinha falhado nenhum Em todos os jogos Aí quando eu montou atrás Aí você não tem tempo pra mais nada Em todos os jogos Já era Eu escolhia sempre a mesma cadeira Porque você comprava antes o ingresso Então eu tinha na cadeirinha Onde estava lá Eu era os primeiros a comprar Porque eu tinha pontuação Eu também era desses Era desses Já comprava aquela cadeirinha A gente já pega amizade Com toda a galera em volta Meu Cada jogo era um acontecimento A gente se encontrava antes Já ficava tomando uma Ou seja, antes ganhava É, agora está difícil Agora nem vontade No estádio mais Eu tenho mais Tá, então Sua primeira memória De hambúrguer É o seu Osvaldo Foi esse o Osvaldo Sensacional Foi o seu Osvaldo Com certeza E esse lugar Que se chamava Show Dog Inclusive hoje Coincidentemente O local onde virou Uma hamburgueria Que eu não lembro o nome Na rua Gentil de Moura Perto da estação Alto de Piranda Hoje é uma hamburgueria Também que eu não conheço E você tem uma unidade Pertinho ali da trádio Tem Um pouquinho pra cima Na rua Salvador Simões Bem pertinho Uma hamburgueria Que era uma hamburgueria Pequenininha antes E está indo muito bem O Delivery Que bom Está muito legal Que legal Aquela é uma das lojas Mais tipo Porque foi a última Que a gente abriu No nosso bairro No Ipiranga Então ela tem Ela é bem emblemática Que legal Bem bacana Tem uma experiência Bem bacana Lá na Legal Gostei muito Daquele ponto Ah então você Cresceu comendo O seu Osvaldo Fica estranho Essa minha frase Cresceu comendo O hambúrguer do seu Osvaldo E aí Como é que você Porque a sua família toda Tem uma paixão por hambúrguer A Regina Na verdade Eles tiveram paixão Decorrente da minha paixão Na verdade Tudo originou de mim O que acontece Quando eu comecei Eu era jovem E eu gostava muito De hamburguerias Na época Não tinha Rede social A gente se guiava Pelo Estadão Chegava no sábado à noite Esperava chegar Meia noite e meia Pra chegar o Estadão Nas bancas Eu era desse tempo Eu ia na cidade de Jardim Buscar o jornal Porque eu queria pegar Primeiro com todo mundo A gente olhava Se guiava por ele Aí abrimos um hambúrguer Em tal lugar Abria outro em tal lugar Você ia sempre E a gente ia Eu era fanático mesmo Ia Ia Primeiro dia que abriu O McDonnell na Paulista Eu fiquei na fila Três horas Foi em oitenta Oitenta, né? Oitenta e três Oitenta e três É o ano que eu nasci Três horas na fila Fiquei esperando três horas Caralho Muito apaixonado Pro McDonnell Eu sempre Ou não podia ir Eu sempre ia Porque na verdade O hambúrguer não é hambúrguer É uma coisa muito assim Olha, hambúrguer Porque hoje existem Muitas derivações, né? Hoje você tem O podrão chamado Você tem o clássico Você tem A palavra mais Correta pra se definir Seria um gourmet Que é o hambúrguer mais alto O artesanal Aí você tem O smash Aí você tem Aquele Aquele pessoal Que não consegue Bem ter uma identidade Porque ele Ele acaba pegando Um pouco de cada Algumas hamburguerias Por aí Que você vai E você não sabe Se o cara é gourmet Se o cara é artesanal Se o cara é smash Não consegue Então nós Nós estamos com uma outra Classificação Que a gente não consegue Definir o que é O hambúrguer Ele tá em todas É Eu como todas Eu não tenho Exatamente No shopping Na rua Isso é bom Isso é bom É bom Eu por exemplo Adoro um clássico Um chisalada Pra mim É o hambúrguer mais Perfeito que tem Porque você tem Todas as nuances ali Você tem a maionese Você tem O tomate Eu acho A combinação Do chisalada É perfeita Eu gosto muito Maionese branca Ou verde No chisalada A branca no clássico E a verde nos outros No artesanal Eu acho que se você pega um clássico Pra uma verde Parece que não combina O Joaquim É a maionese verde É mas então É isso que eu estou dizendo Não é o seu preferido Na minha concepção Eu acho que Não combina Porque tem que ser a branca Eu sou da sua linha Eu acho que é clássico É clássico A partir do momento Que você muda uma coisa no clássico Eles deixam de ser clássico Apesar de que a maionese verde Do Joaquim Ela tá lá Desde 60 É sim Mas Ele saiu um pouco Ele fez uma coisinha diferente Lá atrás E segue Eu já falei mil vezes Pra mim Inclusive a trad Faz uma maionese muito parecida A branca Pra mim a maionese A minha maionese preferida É do achapa A chapa Que também tem um Você gosta Pra mim é um dos meus X saladas preferidos A chapa é sensacional O Rob é sensacional E o Osnir Pra mim são os três X saladas Que eu mais gosto São os três Que legal Eu gosto Acho que mantém uma pegada Muito legal Então você viu O hambúrguer Nascer em São Paulo Praticamente Você viu e vivencia isso No Ipiranga Por exemplo No Seu Osvaldo Nós tínhamos uma hamburgueria Na Silva Bueno Que ele montou Com um ex-funcionário Do Seu Osvaldo Das Catas Não Chamava Love Sei lá Eu não lembro o nome agora Mas ele montou Ficou um bom tempo Na Silva Bueno E a mesma pegada Do Seu Osvaldo E as pessoas Às vezes não entendem Por que o Seu Osvaldo Copiam Os Osvaldo Copiam no sentido Não ruim Mas no sentido Se inspiram É de afeição Isso Homenageiam Põe o alface por cima Aí você bagunça tudo Porque a partir do momento Que você coloca O molho de tomate E põe o alface E põe a maionese A maionese não se mistura Com o molho Já perdeu um pouco O sentido No negócio E lá atrás A gente Quando treina Nosso funcionário É uma coisa estranha Você explicar Para as pessoas Olha Alface é em cima Alface é em cima Aí você vai Ensinar o Ipiranga Alface é embaixo O cara fala Pô essa mesmo Mas isso é Respeito às tradições Exatamente Aí você vai explicar Olha Esse sanduíche Especificamente A alface é por baixo Aí você tem que explicar O porquê Para ele Para ele incorporar O píris E outra coisa Isso é legal Porque aí ele vai Incorporando o espírito Por que que assim É por causa disso Tudo tem um porquê O nosso Costa Oeste Que é o nosso X Salada Que vai cebola roxa Ele chama Costa Oeste Porque vai cebola roxa Senão se chamaria X Salada É assim Não tem sentido Você pôr Cebola roxa Não X Salada E chamar de X Salada Porque a partir do momento Que você altera Uma receita Na minha opinião Tem que mudar o nome X Salada então Para você Como é que é? Pão, carne, queijo Alface, tomate e maionese Acabou Não pode eu pôr cebola roxa Você põe cebola roxa Você pode pôr o que você quiser Mas muda o nome Eu concordo Eu concordo Eu acho que X Salada É X Salada Você vê que a gente vai concordar Em muita coisa Menos em uma A gente vai concordar aqui Em muita coisa E eu concordo também É pão Carne e queijo Alface, tomate e maionese Não A ordem Alface, tomate e maionese Ou tomate e alface É alface A ordem A ordem Não vai me colocar a salada Por baixo da carne Só isso A ordem não altera A ordem não altera Mas os ingredientes seriam esses Que é o X Salada de verdade Concordo Inclusive A gente põe picles também É, tem gente que põe picles E chama de X Salada Meu É, eu concordo Você pode pôr o que você quiser Muda o nome Muda Acabou Eu tava com meu filho outro dia Tava conversando com ele Que ele tava escrevendo um dia O Manual do Chapeiro Antigo Ah Por que que é o Manual do Chapeiro Antigo? Eu fiquei procurando na internet Se tinha alguma coisa Alguma Por quê? Porque, meu X Burger Pão, carne e queijo Ponto Não vai maionese É pão, carne e queijo É maionese vai É X maionese Molho Vai molho Aí é outro nome Não é X Burger Burger Pão, carne e queijo Acabou Ponto Mas e quando você Envolve, por exemplo A questão cultural Eu vou te falar Em Brasília Eu fiz lá o desafio do X Burger Eu comi 20 X Burger Em Brasília Nenhum Eu ia lá no cardápio Eu ia falar Eu quero um X Burger Nenhum veio sem molho E aí? Como é que você vai discutir Com a cultura local? Nós temos muito a ver com isso Nós temos que ficar falando nisso Para as pessoas entenderem Mas eu concordo Para mim X Burger é pão, carne e queijo Porque o cara O X Burger do Mac O X Burger do Mac Que é tipo mostarda, picles e cebola Tá errado Na minha opinião Tá errado Porque X Burger Tá falando X Burger Queijo Hambúrguer Não vai mais nada Se eu quero pôr alguma coisa Põe outro nome Não tem problema nenhum E outra Eu não tô cagando regra aqui Eu tô dizendo a minha opinião A sua opinião Tá tudo certo Porque as vezes Quando a gente fala uma coisa E você não gosta de alguma coisa Parece que tá criticando aquilo Não é isso Quando a gente fala a nossa opinião É a nossa opinião Eu, por exemplo Não gosto de hambúrguer muito alto Se você não consiga comer Na trad A gente só tem um monstrão Que eu nunca comi Qual que é? Monstrão Que vai três Mexe Ah, tá Porque eu acho que o hambúrguer É aquele com maionese de peperol Não? O que você não consegue pegar O hambúrguer com a mão Confortavelmente Dá uma mordida Ele perdeu o sentido dele Isso na minha opinião Você falou uma palavra interessante Confortavelmente Confortavelmente Porque hambúrguer é o maior Comfort food que existe Exatamente É um negócio que te traz Um conforto Agora Qual a lógica Você faz um hambúrguer Põe o pão Que o pão justamente Ele é o envelope dele Pra você morder Aí você pega e joga queijo Em cima do pão Ele perdeu o sentido Não Você não pode Você pode fazer o que você quiser Eu concordo Eu concordo Mas aí você leva na mesa do cliente E pergunta se ele quer talheres Luva Ou assim Como que ele vai comer Sem talheres Um negócio daquele Se ele quer luva Então Você entendeu Quero dizer Então um sanduíche desse Tinha que O cliente não precisava nem pedir Ele põe queijo em cima Pode pôr o que você quiser Pode pôr o que você quiser Uma bombinha Pra explodir Pode fazer o que você quiser Mas meu Você tem que servir adequadamente Eu concordo Você põe num prato maior Você já vai com garfo e faca Porque o cara não vai conseguir Comer com a mão O que é gostoso do hambúrguer É você dar uma mordida nele O oráculo mesmo Que ele tem o cheddar escorrendo Por fora E por que eu ponho por um lado só? Eu sempre jogo pra um lado Pra você pegar pelo outro lado E ir comendo E ir pegando o resto Agora Eu não vou jogar o oráculo inteiro No meio Pra cair pro lado inteirinho 360 graus Aí quando o cara pega o sanduíche Não pega Ele é colocado pra um lado Só o molho Propositalmente Pra pessoa pegar Pela parte traseira dele E o resto do queijo Ele usar pra batata Pegar uma colher Então é que a gente serve ele Com uma colherzinha Porque ele pode chegar lá no final Pegar o resto do molho E colocando Ele tem o porquê daquilo Por que que cai pra um lado só? As pessoas não entendem o porquê Porque tem o motivo Pelo qual é feito dessa forma Além de Ficar muito bonito Fica sim Ficar bonito E eu lembro que na época A gente montou a trad lá Na época o pessoal Eles não valorizavam tanto o queijo Como a trad valorizou Antigamente não tinha Hambúrguer com queijo brie Que eu me lembro E não tinha hambúrguer com queijo brie Com muito queijo Na época não tinha Era o queijinho ali E acabou O Fifty's já fazia uns diferentes A gente procurou A gente procurou valorizar o queijo mais Porque é pão, carne, queijo Bacon e tal Bom, vamos valorizar o queijo? Então vamos valorizar o queijo Como? Colocando um volume grande Pra encher os óleos Sabe? E o oráculo nasceu meio que Por uma necessidade O que eu ia falar O pessoal sabe que você Hoje é dono da trad Sócio, né? Um sócio proprietário Da trad Como veio? Primeiro como nasceu o oráculo O oráculo é o hambúrguer Símbolo da trad E depois como nasceu a trad Vamos começar a contar Vamos lá Como nasceu o oráculo Vamos voltar para a história Então, como eu estava falando No Facebook A gente nasceu fazendo resenha no Facebook Era um concorrente É Exatamente Mais ou menos assim Deu muito bem Tá tudo certo E o que acontecia? Eu ia nas hamburguerias Aí acabava também olhando bastidores Vendo Olhando pão Olhando o cara trabalhar Fazendo a minha resenha E o negócio começou a progredir E meu filho também gostou da ideia Todo mundo sabe que é o filho do direção Meu filho gostou da ideia Ele tinha uma agente de publicidade Juntos Ele tinha uma agente de publicidade E acabei conhecendo o Cláudio Baran No evento Em 2013 Conheci o Cláudio Baran Cláudio Baran Que é o dono do Burger Fest O evento Exatamente Aí o que aconteceu? Eu conheci ele E a gente pegou uma amizade Justamente Por afeição ao hambúrguer A gente pegou a amizade E eu falei pra ele Que meu filho tem uma agente de publicidade E Meu filho acabou fazendo O site do hambúrguer perfeito Do Burger Fest Do Burger Fest E o Cláudio e meu filho Pegaram a amizade Entendeu? E lá na agência do meu filho No fundo Eu fiz uma área Meia que gourmet E a gente fazia hamburgada É ali perto Pelo Ricardo Jaffé Ricardo Jaffé Ele tem uma agente de publicidade Chamar o Edion Inclusive o Prieto Do Seven Kids Também era sócio dele na época Também Acabou incorporando O espírito hamburguer Lá também E o que aconteceu? E a gente ficava fazendo hamburgada E quando eu fazia hamburgada lá Eu sempre fazia cheddar com pepperoni Eu comprava os pepperones Fazia na chugasqueira na época Grelhava ele na chugasqueira Com cheddar e a molecada Os amigos dele iam lá Ficavam malucos E da onde você tirou Essa ideia de cheddar com pepperoni? Meu, porque O cheddar é um queijo em evidência É, meio que eu fiz o símbolo do hambúrguer Eu meio que quis fugir um pouco Porque eu tenho a preguiça De ficar fazendo bacon Então eu quis uma coisa mais fácil Para mexer E o pepperoni Eu gosto do sabor dele Bom Então eu falei Pô, peraí Em vez de usar bacon Eu vou usar pepperoni No lugar do bacon Essa que sempre foi a minha ideia Usar o pepperoni Foi a ideia É Então em vez de fazer o bacon O pepperoni era mais fácil Eu comprava os fatiadinhos já A minha fatiadinha Com o delinho Pô, era Sem fatiadinho E o cheddar Ainda era o queijo em evidência Tal A gente usava só o cheddar inglês De verdade na época Colocava ali E eu vou confessar Para mim Cheddar inglês É o que eu menos gosto Para hambúrguer Os queijos que eu menos gosto É, uma coisa que eu não gostava Eu gostava do sabor Cheddar Eu gostava do sabor Porém Me incomodava às vezes Que dependendo da situação Ele ficava meio que transparente Sabe Ele tinha um visual É, gente Mas eu gostava do sabor dele Aí na época Eu fazia esses hambúrgueres Para os amigos dele E todo mundo ficava maluco Pô, tá que sabor É lógico O queijo é bom E o pepperoni dava aquela puta Então Eu lembro que você testava muito o blend Testava Nossa Fica cada uma aqui Meu Deus Aí o que acontecia Eu usava lá como Como um local de experiências lá E meu pai também tinha uma chácara Na época Também ficava fazendo Puta Tinha dia que eu levava o moedor Eu levava dez tipos de carne Ficava fazendo umas loucuras Ele ficava inventando Sabe Você vivia o hambúrguer mesmo Você vivia de verdade Parada de gostar mesmo Aí meu filho profissionalizou o blog Virou hambúrgueros.com Fez o site Fez tudo E a gente tinha uma equipe de amigos Que fazia as resenhas Aí o que acontecia Eu tinha dois Lierson Aí meu filho criou Um personagem pra mim Chamado Oráculo Onde eu fazia as minhas resenhas Com o nome de Oráculo Em vez de Lierson Você era o Master of Puppets É, eu que ficava por cima De todo mundo A gente tinha três, quatro amigos Que faziam resenhas Assinavam com o nome deles E a gente começou Aí começamos a pegar amizade Com todo mundo Com o Donato Com o Renato Aí começamos a ficar conhecidos No meio Eu fui conhecer vocês Principalmente o Lierson O seu filho Depois Todo mundo Em 2013 e 14 Foi logo depois Em 2013 e pra 14 Quando nós fizemos uma feirinha junto Lá da Lapa Em 2015 a gente fez aquela feira Em 2014 se não me engano A gente fez aquele Have a Nice Burger Exatamente Que era estante Lúcio Primeira Burger O China já estava junto A gente como blog Vocês Hamburgueiros como blog Uma galera Assim Aí começou essa brincadeira De fazer hambúrguer Aí o Claudio convidou meu filho Falou Pô, mas seu pai é um dos caras Que eu conheço Como é que conhece hambúrguer Porque se eu dou uma barraquinha Para vocês venderem hambúrguer Aí meu filho Eu ia falar comigo Pô, seu pai O Claudio convidou a gente Para fazer hambúrguer E eu tinha empresa na época De construção civil Não tinha nada a ver comigo É que eu era cozinheiro Porque eu Desde que eu casei Eu cozinhava Eu cozinhava e fazia hambúrguer Em casa com creme de cebola Eu fui nessa época também Todo mundo passou Todo mundo passou por isso Aí E eu sempre gostei de cozinhar Então Eu sempre gostei de fazer Todo tipo de comida E eu também fazia hambúrguer Também E foi engraçado Porque Quando meu filho Viu conversar comigo Pô, o Claudio Chamou a gente para fazer Aí eu fiquei numa situação Assim Se eu não aceito Meu filho vai falar Pô, meu pai é mau bundão Então eu meio que aceitei Eu meio que aceitei Meio que Para dar um Obrigadamente Obrigatoriamente Mas se você não aceitasse Ele ia fazer do mesmo jeito Ah, eu não sei Não sei Porque ele ia estrutura Eu tinha que comprar tudo Eu tinha caminhão na época Esse foi o chapa quente 30 horas Exatamente Um evento que a gente Estava na mesma Na mesma alinhamento Na mesma alinhamento Aí eu peguei e falei Filho, vamos embora Aí eu falei Tá bom, legal Como é que eu vou ficar Grelhando Peperoni? Aí eu fiquei usando O meu cérebro Que eu tive em indústria Então a gente começa a pensar Como que eu vou fazer Para servir rápido Porque a minha preocupação Já passou Não é mais aceitar Já estava aceito O convite Era fazer uma coisa legal E fazer uma forma De servir rapidamente Que eram A previsão era De 1.200 hambúrgueres Em 30 horas Nós vendemos 1.200 Só que vocês venderam Muito antes Nós acabamos bem antes Eu vendi 1.200 também Mas eu fiquei até o fim Aí foi engraçado Porque Aí eu comecei a pensar Puta, como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Aí eu falei Puta, peraí Preciso fazer um jeito de servir Aí deu a ideia de moer o peperoni E misturar com o negócio Pô, mas como é que eu vou fazer Essa mistura Aí eu O Lercinho E o Prieto Ficamos fazendo mil testes Por quê? Porque se eu usava Aquele cheddar de bisnaga Ficava três dedos de óleo Se eu usava só o José Heller Também ficava óleo Aí eu precisava criar uma Alquimia que funcionasse Foi aí que Começamos a fazer mil testes Então que fizesse um negócio Parecido com o que era O cheddar Mac Belt É, exatamente Seria um creme de cheddar Onde não aparecesse óleo E tivesse uma viscosidade Um visual E o peperoni ali no meio Uma textura bacana Porque já tinha óleo No peperoni Claro Então a gente fez Depois de mil testes Nós chegamos Num acordo Que era um percentual De um percentual de José Heller E uma parte De cheddar processado De polengue não De bisnaga De bisnaga O cheddar mesmo Onde ele tinha componentes Que ajudavam muito O American Cheese Vamos dizer assim Aí conseguimos chegar Num acordo Como é que eu vou servir? Não tinha ainda O vigorzão raiz ali É, não tinha Aí veio a ideia Pô, como é que eu vou servir? Aí eu falei Puta, peraí Vou ter que manter quente Aí eu vou comprar Uma marmiteira Uma chocolate Mantei o chocolate quente Sabe? Uma marmiteira E como é que eu vou pôr? Puta, eu vou usar Um negócio de boleador De sorvete Que aí já vai Porcionado É, aí eu usei O boleador de sorvete Que aí era uma bola De sorvete Bem maior, né? Não é aquela pequenininha Aquela maior Então eu usava ele Como porcionador E eu colocava em cima E ficava um visual bonito E você precisava só Fazer o hambúrguer na grelha Aí eu paro na grelha Aí eu ficava Eu e meu filho na grelha E jogava pro lado E o Felipe Fazia a montagem O Prieco da Seven Kids Montagem Já servia na frente Então é muito Foi Fizemos uma operação Muito rápida E eu lembro Que vocês Mano E os O Lerson Filho Sempre foi muito bem relacionado Na questão internet Então é isso que eu achei Então eu lembro que Mano Foi uma galera De influenciador e tal Então é isso que eu ia falar Aí meu filho cuidou Da comunicação Fez camisa Puta camisa Hamburguero Puta negócio bonito Fizemos um visual Que era a área dele E ficou muito bacana A comunicação Porque a gente foi Meio que muito profissionalmente Com o primeiro evento E o mais legal É que uma semana antes Do evento A gente fez um treinamento Lá no espaço Do meu filho Onde os equipamentos Eu posicionei Na mesma posição Da barraca Pra quê? Pra que a gente chegasse No local E não tivesse surpresas A gente já tava Tudo bem treinado O que fazer cada um Aí já montamos Lá no espaço O espaço da barraca 3x3 Já coloquei o broiler A chapa de pão O derretedor De oráculo Que a gente chamava Que era E a montagem Nós fizemos Uma simulação Real O que a gente Tinha que enfrentar Lá na barraca Aí meu filho Convidou um monte de gente Vendendo oráculo Tipo a 10 contos Só pra Pra bancar o rolê Era realmente Um treinamento Cerveja a 5 contos Meu Lotou Eu lembro Lotou E o Ernesto Que era meu amigo De infância A gente convidou ele Também pra ir Ele viu o Ernesto E o Marcelo Eles foram lá Eles viram o movimento Eles ficaram malucados Eles tinham restaurantes Aí chamou a atenção dele Pô caramba Puto evento legal Esse evento Foi o Chapa Quente 30 horas E eu lembro que tinha Muita gente Tava Estante Tava Eu não lembro Tinha muita gente Nos Cameraburg Tinha Tinha uma galera Que hoje Tá no mercado Eu estava com uma barraca Que era Parks Burger Mais Hambúrguer Perfeito Só que a gente Tava em 6 pessoas Sendo que Tinha que a 30 horas Em 6 pessoas E a gente Mano Tudo assim Eu vendi os 1.200 Mas a gente demorava Tava dando uma hora De fila na nossa barraca É a gente fez Uma operação bem Uma operação bem otimizada Foi um negócio bem bacana Foi nesse momento Que eu descobri Minha filha Puta Ficava na atendimento Ficava um negócio Ficava um negócio Bem arrumadinho E tinha o Roly Burger Tava lá também Quem? Roly Burger Tava do lado também Do meu lado Ficava do lado comigo Vendeu tudo rapidinho Ele também vendeu Já tinha nome Você viu O Roly Burger Nasceu numa feirinha Pelo Cláudio Nós também Nascemos numa feirinha Então o Cláudio Ele foi um grande Impulsionador Eu só não fui a Brugueria O Cláudio Foi um grande Impulsionador Sim Na cena Da cena hamburguesca Em São Paulo O Cláudio A gente deve A muita gente O Cláudio É um dos caras Que fizeram Essa coisa Crescer muito Sem dúvida Então assim Nasceu o oráculo Como a gente conhece Exatamente Até hoje É a mesma coisa A gente tem a mesma Aí o que aconteceu Aí esse meu amigo Falou Pô Vamos montar a hamburgueria E eu não queria Porque eu tinha meus negócios Puta Eu não queria E ele insistiu Aí um dia ele falou Meu Se você não montar Eu vou montar sozinho Falei Puta merda Aí um dia Falei Ah tá bom Vamos aceitar Aí vamos fazer Aí a gente montou E aí A gente montou a trad Mas aí foi você Já com o Lercinho Com o Lercinho Aí eu falei Vou levar o Lercinho comigo Por causa da comunicação Aí tem o Marcelo Tem o Ernesto Cuida do financeiro O Marcelo Fernandes Que é um Puta cara Tem uma Influência muito grande No mercado de gastronomia Já ganhou prêmio De restauranteiro do ano E tudo mais Pela beija Então ele tinha uma certa influência Certo conhecimento Então a gente juntou tudo Porque aí você tinha todas as Nuanças ali E quando que nasceu a trad Em 2017 Em 2015 Foi 15? Caraca, já vai fazer 10 anos? Tá brincando 10 anos 10 anos Exatamente Dia 7 de dezembro de 2015 O dia 29 de novembro Foi o aniversário do Marcelo Fernandes A gente fez uma pré-festa Para os convidados dele E dia 7 de dezembro A gente abriu público Ah, foi no finzão de 2015 Exatamente Em 2015 a gente abriu E a concepção de marca Agora, o engraçado é o seguinte A casa a gente abriu atrás É uma casa Onde era uma cozinha de produção Do restaurante deles Ali na Diogo Jato O Átimo morava na esquina E ali era uma cozinha de produção Já tinha uma coifa Um fogão Já tinha algumas coisinhas lá E eles iam abrir Uma rotisseria ali Na verdade Tá? E a gente estava procurando Um ponto para abrir Aí um dia O Ernesto me levou lá E falou Aqui é a cozinha de produção Eu falei Mas aqui está meio parado Porque já estão conseguindo produzir lá A gente só usa a parte de cima Que é confeitaria Mas peraí Porque a gente não monta aqui Aí ele falou Mas dá para montar aqui Eu falei Pô Estamos procurando um ponto A toa Vamos montar aqui Sério mesmo? Dá? Falei que dá E é um ponto bom ali Aí a gente acabou A gente tinha quase alugado um ponto Na Codomira, Amazônia Na João Cachoeira Numa esquina Que é uma barbaia Estava quase assinado o contrato Na João Cachoeira Aham Na João Cachoeira Na esquina Aquela rua que tem um cartão Tabapuã? Não lembro o nome Aquela rua que sobe Que sai lá Estava quase Estava bem encaminhado Aí Aqui mesmo Aí fizemos Aí pau Aí para Vamos medir tudo Fazer projeto Aí queima a cuca Mas aí A questão por exemplo De concepção mesmo Da ideia Porque trad Pô é um nome que remete A questão Da família De uma cultura De que vocês A família que gosta de hambúrguer e tal Isso aí veio Do Lercinho Sim Não, não Na verdade Eu já tinha uma coisa Já pré-moldada na minha cabeça Onde eu queria servir Tudo Então por exemplo Hoje nós temos As receitas Então por exemplo Hoje nós temos A gente procura Alinhar o gosto De todo tipo de público Então por exemplo Hoje nós temos Hoje na trave Nós temos O smash Que tivemos que colocar Por uma necessidade Demanda Gostam de Não, o pessoal gosta De bem passado Então o cara não tem Quenta cabeça Pede smash Acabou Então você pega o mesmo hambúrguer Nós temos 100 gramas e 160 Mas por que Por que isso? Porque quando eu ia comer hambúrguer Com a minha irmã Com a minha mulher Era normal as mulheres Pedirem os hambúrgueres menores E os homens maiores Então você consegue Atender os dois públicos Certo? Aí você tem Hambúrguer de calabresa Hambúrguer de frango E agora o de peixe Contra a difícil Que tá feito um sucesso absurdo Ficou? Ficou no cadáver Ficou? Ficou no cadáver É bom mesmo É muito bom Então aí você tem Uma sala de bila Que quem tá em low carb E não quer paz Você tem uma sala de bila Então você tem todo Você consegue atender Todo tipo de público Quantos hambúrgueres tem No cadáver hoje assim fixo? Ó, eu queria deixar um sete Hoje eu tenho nove Contra a minha vontade Mas eu não Com os de frango E o peixe Calabresa e tudo Só hambúrguer nove Só um nove Eu acho muita coisa Mas eu não consigo tirar Porque nós temos os clássicos Aí tem aqueles hambúrgueres Que você coloca o hambúrguer do mês Faz um puta sucesso Aí o pessoal quer que Coloca no cardápio Aí você coloca Aí você tem que tirar um Agora mesmo vivemos um problema Meio grave Tiramos o Bri Que é um hambúrguer Maravilhoso É bom Colocamos o outro no lugar E a mão de gente encheu o saco Eu enche o saco Sabe que teve um cliente Teve um cliente Encheu tanto o saco Que eu falei pra ele Vamos fazer o seguinte Marca o dia Você vai lá atrás Eu vou lá pessoalmente Fazer hambúrguer pra você Acabou o problema E aí, rolou? Não, até hoje Ele não me falou a data Até hoje Mas falei isso Com prazer Que realmente O Bri Vai abrir Vai abrir precedente O Bri na verdade Nasceu meio que Numa homenagem A minha mulher Porque ela gosta de brinco Geraldo e Pimenta E uma segunda-feira Eu queria fazer hambúrguer Eu já tinha feito hambúrguer Senta, sábado e domingo Em casa Aí eu falei Se eu fizer hambúrguer na segunda Eu vou colocar pra fora de casa Aí eu comprei Uma garrafa de vinho Comprei Bri e tal Eu me lembro Que eu queria testar Bananinha Fazer um blend com bananinha É bom É bom Aí me deu vontade Eu falei Putz, o que eu vou fazer? Aí eu falei Já sei Aí eu fui pra casa Aí eu fui Comprei os ingredientes Comprei pão e tal E subi pra O apartamento E minha mulher Não tava na cozinha Graças a Deus No apartamento Você fazia hambúrguer na minha Já morava Tem uma churrasqueira no apartamento Ah, tá Tem uma varanda gourmet Tem uma churrasqueira Tem uma churrasqueira Tem uma churrasqueira Tem uma churrasqueira Eu toquei o pão lá E desci de novo Aí subi pelo elevador de serviço Com uma garrafa de vinho O Bria, Gerardo e Pimenta Como se fosse Opa Ó, não vamos jantar hoje não Vamos fazer um Queijo vinho Uma petisco Aí eu falei Pô, imagina que legal Isso aqui em cima De um hambúrguer Meu Pô Dona Regina Só que aí eu não fiz Na churrasqueira Porque eu tenho Uma frigideira Que deve estar comigo Há muitos anos Daqui em Piranabe Quem conhece sabe É uma puta frigideira Que é essa grossura Do meu dedinho Aí eu falei Puta, vou fazer um hambúrguer Por lá, meter a frigideira No fogão Toca o geral Lá pra chegar A 250 graus Aí eu fiz um hambúrguer De gelera Puta, ficou uma delícia Mas testou o blend de bananinha? Sim, foi exatamente Adorei, né? É que pra testar blend Pra testar uma coisa Agora no dia a dia não dá De teoria é fazer um Queijo pão mais suave Pra testar blend Não, mas eu não misturei Só a bananinha Coloquei bananinha Na época com o colchão duro Porque o colchão duro Tem menos gordura Tem uma textura legal Bananinha é bem gordura Aí eu usei meio a meio Porque a gordura da bananinha É muito boa É legal pra você fazer em casa Agora no dia a dia Não tem condições Não dá Blend, blend trad é clássico? Peito assim? Só uso o peito Só peito Ah, você já tinha falado Só uso o peito Por vários motivos Padrão Irrigação de mioglobina Pode ver que a trad Tem uma característica Muito bacana Que ela não fica escorrendo líquido Você pode ir lá comer Você pode perceber Que ela não fica escorrendo líquido Porque a gente usa a técnica De descansar o hambúrguer Que é obrigação Também porque o peito Como ela fica no peito Não tem muita irrigação De mioglobina Então ajuda muito nesse sentido Então a gente tem Essa característica boa Tem muita gente que gosta da trad Justamente por esse motivo Não meleca Não pinga Não fica escorrendo muito líquido Ela continua Ele bem molhadinho Mas não fica escorrendo aquele líquido É uma característica bem bacana Nossa Agora Como é que a trad Como é que a trad virou De uma hamburgueria familiar Com sócios Ali você tinha os seus sócios Mas era uma hamburgueria Que traduzia a família Mattenhauer E Fernandes E Fernandes Para mim como eu sou do hambúrguer Eu não conheço eles Então para mim Era mais vocês E vocês sempre foram a cara do negócio Botaram a cara ali Respeito Mas não conheço eles Tudo certo Como que ela saiu De essa hamburgueria Em teoria familiar Para virar hoje Uma rede com 10 unidades Ou já era a ideia Vamos abrir uma hamburgueria Para ela expandir Na verdade Na verdade a ideia começou assim A gente queria crescer Pelo delivery Tanto é que o delivery Primeiro nosso O e-mail é Derivery01 Arroba Hamburgueria Trave Que eu queria fazer O 02, 03, 03 Depois eu abandonei essa ideia Porque eu colocava O nome do bairro E a ideia minha no começo Eu só vou abandonar Mas a ideia era essa Ela crescer pelo delivery Porque o delivery Você precisa de uma estrutura menor E tudo mais Aí o que aconteceu Por que a gente acabou crescendo? A gente acabou crescendo Por uma necessidade de mercado Por causa da pandemia Porque a gente tinha A trad O delivery da trad Que era uma nova de baixo Tá O delivery a gente abriu Fez um teste na casa mãe De segunda a quarta Deu certo Meus sócios não queriam na época Nem o lezinho Queria delivery Para falar ver É que naquela época A galera não era muito Eu não era muito para delivery Eu comecei a ver Foi 2018 Eu comecei a ver Que o mercado mundial Estava indo muito Para esse caminho Aí eu falei Pô, vamos fazer um teste Aí eles não queriam Eu falei Eu vou fazer um teste Aqui na casa mãe mesmo Que a gente chama de casa mãe A nossa matriz E segunda a quarta Eu vou cuidar pessoalmente De toda a operação Aí eu criei um cardápio específico Cobrando um pouquinho a mais Pela embalagem Lógico E fiquei lá cuidando da operação Então Minha preocupação O motoboy entrar Aí o que eu fazia Eu ficava de olho Ficava na porta O motoboy chegou Qual o seu pedido Eu ia lá Pegava o pedido E dava na mão dele Eu fiz isso por um tempo Para gerar número Aí cheguei num dia Na reunião Eu falei Olha Está aqui Imagina de segunda a domingo Pô, vamos fazer Vamos Você tinha um comprovante Não dá para fazer aqui Porque atrás Calçada Voltava Isso era quando? Já no 2016 Ah, foi na sequência Na sequência A gente não consegue ficar quieto Sabe Toda hora tem que ir fazendo Alguma coisa diferente E meu filho tem Muita característica também Aí a gente alugou Uma casinha Na rua de baixo E montamos Uma estrutura legal E montamos Delíveros Separados da casa mãe Com outro cardápio Cardápio menor E começou E muito bem Aí apareceu Uma oportunidade No Morumbi Não é Morumbi Exatamente, né? É atrás do Shopping Morumbi É Ali é É bem É que CEP eu sei que não é Morumbi Ali É, bom É, mas tudo bem É atrás do Shopping Morumbi E era uma casa Que foi engraçada Porque era uma hamburgueria Meio aqui Natureba Tal, não sei o que E eu fui lá Para oferecer Pão da Timino Para eles Olha só Só deixar claro Todo mundo sabe O Hamburguer Perfeito Tem o patrocínio Da Breadmaker Parceria Só que o Lerson Ele é sócio Também Da Timino Que é uma planificadora Aqui de São Paulo Aí eu fui lá Para sondar E perguntar Da Timino Aí eu percebi Que a pessoa Estava meio devagar O negócio Ele falou Ah, vamos vender o ponto Opa Era o Giba, não era? Não, então Foi antes do Giba Ah, tá Antes do Giba Vou chegar no Giba Bom, aí passou Passou duas semanas Eu liguei para ele Ah não Ele já vendeu o ponto Ah, foi o Giba Que pegou Foi o Giba Que pegou Só que aí Depois Acabou O Giba Ofereceram para nós Quer dizer O que era para ter sido Acontecido antes Aconteceu depois Aí a gente pegou O ponto do Giba E assim nasceu Atrade Express Na época É, Atrade Express A gente ia começar Com um projeto Atrade Express Hambúrguer de 100 gramas Que bom Para essa moda de express É Mas pode falar O que aconteceu A ideia foi essa daí E foi legal Almoço muito bom E o delivery Começou a aumentar Começou a aumentar o delivery Começou a aumentar o delivery Pô, legal Aí a gente Estava com medo De perder o ponto Onde era o delivery Que o cara Começou a vender Todos os pontos em volta A gente ia perder O nosso delivery Aí nós alugamos um ponto Lá no Itaim Na paralela Com a João Cachoeira Arrumamos um lugarzinho Arrumamos uma casa E a gente ia mudar O delivery Para lá Tá Pronto Ia ficar com o Morumbi Lá, acabou Só que na última hora Na última hora O dono do prédio Não vendeu Ou seja A gente estava com a casa pronta E não pôde sair daqui Aí bagunçou E agora O que vamos fazer 500 metros de distância 300 metros de distância Puta O que vamos fazer E aí Aí abrimos a Tradi Itaim No lugar onde ia ser a Tradi Vila Nova Delivery Existe hoje Até hoje Só delivery Só delivery Ah tá Aí a gente abriu Aí ficou com três Mas essa aí foi meio que Empurrado E só uma dúvida A Tradi já se bancava Esse investimento Todo investimento Foi dela mesmo Ninguém Tudo foi feito Dela mesmo Aí Inclusive a própria padaria Também E foi legal E foi legal Porque aí Ficou um contexto Só que ficou Meio que Uma do lado da outra Aí eu conversei com a Ifude Fizemos uma linha Na Avenida Santo Amaro Ó Tudo impedido Que entrar Da Santo Amaro pra lá Vai pro Itaim Santo Amaro pra cá Vai pra Vila Nova E eles fizeram isso Fizeram Conseguimos fazer isso Olha isso Eles ainda não eram tão É não é Mas fizeram isso E ficamos com a Morumbi Aí foi embora E a lá do Morumbi A Morumbi é muito legal Só que a rua dela À noite não tem movimento Claro É que eu sou da região Eu cresci no Shopping Morumbi Praticamente né Não tem movimento à noite Isso é legal Porque o almoço é bom Pras empresas Por isso que é que continua Como express É um formigueiro ali Almoço Continua como express Tipo um cardápio menorzinho Não tem aquela Não tem a experiência Do garçom e tal Por causa da região Não tem como fazer isso lá Aí foi indo Aí chegou a pandemia Aí chegou a pandemia Pra você ter uma ideia Na época a gente Tinha mais ou menos A gente não tinha muita Força em delivery Porque não era o nosso métier Ninguém tinha muita né Mas era um delivery muito bom Só que era só Era tipo express Hamburguer de 100 gramas Não tinha hamburgão alto Nada Era tudo uma coisa bem assim Aí o que aconteceu Veio a pandemia A Vila Nova Era a única Que tinha hamburgueira alto E tal Aí veio a pandemia A gente tinha contratado O nosso amigo Diego de comunicação Que tá ali Tá ali só vendo Se o Bias não fala Nenhuma coisa Fora do script É ele veio aqui Ele veio aqui Pra ficar me controlando Aí o que aconteceu Diego Senra A gente começou a comunicação Mudar a comunicação Da trara e tal E a gente começou a perceber Que quando veio a pandemia A loja A loja Vila Nova A loja Vila Nova Que tinha um cardápio Mais robusto Com hambúrguer de sal E tal Vendia muito mais Que os outros E as outras Express 100 gramas Não vendia nada A gente unificou O cardápio Tudo Aí fez isso Olha aí Mas certo Um ajuste Deixamos o cardápio Seis sanduíches só Tiramos alguns Deixamos seis só E meu A venda fez assim Só pra você ter uma ideia A gente Na época Tirava mais ou menos Uma média de geral Nas três lojas Tipo dois mil pedidos Era um bom número Pra época Já era um bom número Isso Delivery Delivery Pra época Era um puta número É porque delivery Não era ainda O negócio Delivery Hoje a gente já bate Mais de dez mil Só delivery Só delivery Então a ideia é quanto Cresceu o delivery Na Tradi Claro E se aumentaram Unidades também Aumentamos unidades também Mas mesmo Só delivery Mesmo a unidade Que já tinham Por exemplo Morumbi Era 500 pedidos Hoje é dois mil Três mil Eu estou dizendo A grosso modo Aproveitando que você abordou Essa parte só Você tem uma ideia De quantos hambúrgueres A Tradi vende hoje Como marca? Meu É que Muda muito Mas dá uns trinta mil Trinta mil Trinta e cinco É carne que não Acaba mais Ó E vou falar pra você Sem medo de errar Eu acho que a Tradi É a única hamburgueria Artesanal De rede Por que eu estou falando Isso pra você? O que é artesanalidade? É você moer sua carne E moldar o seu hambúrguer Me fala que rede Que faz isso Com dez casas E faz isso todos os dias JSK de Manaus É Acho que é o Talvez que eu conheça Na verdade É que tem uma rede Em São Paulo Ah tá bom São Paulo Com rede Sabe que hora que a gente Começa a manhã? Carne cinco horas da manhã Eu tive que fazer uma parede Acústica com a vizinha Porque a vizinha não aguentava Mais chegar às cinco horas da manhã Eu quero chegar Aí tivemos que fazer Tivemos que pagar Uma janela acústica Pra ela Pra frente e atrás Fazer uma parede Ainda bem que ela topou Colocar Colocar o teto de gesso Em cima Colocar A central de vocês é onde mesmo? No CD No Itaim Onde ela está O nosso CD O nosso delivery está aí É uma casa boa É uma rosinha bem escondidinha É uma rosinha escondida Hoje é nosso delivery Hoje é nosso CD Eu passei lá já uma vez Hoje é nosso CD E a gente morre carne Cinco horas da manhã Começa Sete horas da manhã Já sai o carro refrigerado Pra fazer a entrega E já começa de piranha Tatuapé E Santana Então Vamos lá A gente parou nas três unidades Três unidades Itaim, Vila Nova E Morumbi Se chamam de Morumbi É Morumbi Tá bom Como é que o negócio Continuou crescendo? Aparecendo oportunidade Aí O que aconteceu? A seguinte foi lá A gente começou a receber A mensagem Pô, quero comer oráculo Onde eu vou comer oráculo? Não tinha Fechado tudo Aí apareceu Eu comecei a ver Aparecer pra mim Um Dark Kitchen na Lapa Ah, Dark Kitchen Vamos fazer um teste? Vamos Estamos lá até hoje Aí abrimos o Dark Kitchen na Lapa E começou a vender muito bem Aí essa Esse Dark Kitchen na Lapa Nos abriu os olhos Pô, peraí Nós temos produto Operação nós temos Pô, vamos abrir os olhos Pra outras oportunidades Aí começou a aparecer Paulista Que você que nos indicou Era uma hamburgueria Amigo com a hamburgueria Uhum Burgueria montada Pegamos o ponto dele E um dia Viramos a Trocou um logo Um dia Cheguei de manhã Com a equipe lá De manhã atrás Já era atrás Equipamento bom, né? Que eles tinham Tinha coisa boa Tudo bom É que eles não saíam do país Do cara da Corp Já era um fornecedor meu Ar natural Pode falar Não tem problema nenhum Não, na verdade Naquela época não era Ah, não era? Essa daí não era Era um outro tiozinho aí Cara muito bom Inclusive também Não é o nível Achei que já era O Diego Andor natural Aí Aí, meu Começamos a rodar Almoço bomba À noite Então, só que lá É um lugar estranho, né? Porque Por que ninguém diria pegar o ponto? Porque seis horas da tarde O cara fecha a porta Só que lá O aluguel é barato E o valor foi bom Então A gente tem que pensar Continua fechando Seis horas da tarde Seis horas da tarde Nem delivery? Não Delivery à noite, pau Ah, delivery pode Tá Então o que a gente faz? Almoço presencial E à noite delivery Pronto Domingo fecha o portão Aí agora Depois de quantos anos Que nós estamos lá Com muita luta Eles nos autorizaram A fazer uma portinholinha No portão na Paulista Aí agora vai ficar mais fácil Inclusive, eu tô pensando Já uma ideia maluca Ele põe um balcão na Paulista Pra alguém vendendo lá na Paulista No Domingão E o sanduichinho No Domingão na Paulista Imagina ter montado um guichê Lá de fora Alguém vendendo E o sanduichinho Vem pela portinholinha ali Já tá no radar Tá, e aí Paulista Inclusive, o condomínio aprovou A gente fazer uma portinholinha Com interfone e tal Porque aí o motoboy chega É no corredor É no meio do corredor O cara traz ali O condomínio é importante É, e o aluguel é barato Poucos funcionários Esse que é o negócio Porque em vez de a gente ter Um delivery só enorme Grandão Não, a gente fez o quê? A gente dividiu o problema E essa ideia veio, na verdade Dos micro mercados Que de bairro começaram Você pega o dia Começou a dividir Óxido Começou, é Pô, peraí Essa praga chamada óxido Não é ruim É, também Então, pô, peraí Em vez de você fazer Uma puta estrutura Com 20 funcionários Vamos fazer diferente Vamos dividir Mercadinho Vamos montar Vamos Pulverizar É, pulverizar É, vamos pulverizar Tanto é que a gente abriu o ABC E fechou Ah, mas você É, a gente abriu o ABC O daquite e fechou Por que que fechou? Primeiro, distância Pra levar o nosso produto A gente tinha uma certa dificuldade Porque é fora de rota pra nós Segundo, não é um público Vocês entregam tatuapé? O que que tem? É longe Não é? Não, porque você sai de Ipiranga Tatuapé Soitana É, tem uma rota Agora o ABC não tem nada Nada liga com nada Não Pelo amor de Deus Adoro o ABC Isso É, fala É, adoro o ABC É que não deu certo pra trás Talvez se a gente fosse Talvez se a gente tivesse montado Uma loja presencial no ABC É, com certeza Talvez daria muito melhor Inclusive lá tem, talvez Ou Uma das ou a Hamburgueria mais incrível que existe Que é The Burger Map Foi minha número 1 por muito tempo É, é, é Pra mim é Em Santo André É completa Como a hamburgueria pra mim Ela continua sendo a número 1 Ela é uma hamburgueria completa Entendeu? Deu uma puta entrada muito legal Hamburgueres maravilhosos Experiência absurda Lugar lindo Maravilhoso Pra mim Por muito tempo Pra mim ali é lugar de peregrina Sensacional Tem que ir Sensacional Mas é isso É fora da rota Por isso que eu tô dizendo Então a gente tem que analisar Friamente Pô, peraí Tá vendendo, vende Mas O custo-benefício compensa Vamos lá então Foi As três lojas Aí Paulista Aí lá Aí começou Aí abrimos Moca No Dark Kitchen Dark Kitchen também Aí apareceu uma oportunidade Num ponto Um tato a pé Que é muito próximo Aí a gente mudou Era um depot for Exatamente Na Que na verdade A gente já queria pegar o ponto Antes Como é que é o nome daquela rua? Itapura Itapura Que é a rua que tem Entre as mil Aí apareceu a oportunidade Aí a gente Essa é o tato a pé Delivery maravilhoso Presencial Sempre foi um desafio Eu lembro Porque assim, os bairros Os bairros Tatuapé e Santana A gente tem um problema De bairrismo Um problema De pessoal Que é fortalecer Da região Mas delivery vai muito bem O presencial Ele vai assim Ele vai subindo Gradativamente Sabe Ele tá subindo Você vai conquistar É porque você tem que Incorporar a região O pessoal tem que Começar a conhecer Ir lá Gostar Aí começa A virar um hábito Mas Mas eu lembro que o pessoal Mas as duas estão legais Porque o delivery vai muito bem E vai embora O depote fora Naquele ponto Tinha muita dificuldade No presencial Já era um treco Aquela rua parece que é boa Mas às vezes não é tão boa Mas depois que eu percebi Que nós temos um problema Nós estamos no começo dela A pessoa entra Passou É verdade Então é que nós temos Um paquilete aprovado Pela prefeitura Que a gente vai colocar Um paquilete Aí vai chamar Aí o cara vai bater Vai dar de cara Com o paquilete Uma galera ali Aí vai mudar um pouco Mas tá cada vez melhor A gente tem uma gerente Maravilhosa lá Tá indo muito bem lá Aí então Tá toapé, beleza Aí já veio Ipiranga Ipiranga foi a última Foi a última É, passou por todas então? Ô Fabrício Eu não tenho uma Tenho uma certa idade já Mas se eu fazer Eu buscar a memória Certinha de todas Pera aí Vamos lá Ipiranga É o Pinheiro Pinheiro Que é a nossa Teoricamente melhor loja Calma aí que eu preciso ver Onde tá em Pinheiro Ah, pô, claro Ei Ali no prédio Pinheiro então Que aí depois da Depois de tatuapé A gente abriu o Pinheiro Pela loja Vocês capricharam, hein? Maravilhosa A gente teve a oportunidade De uma construtora Na verdade a construtora Que nos procurou Através do Marcelo Fernandes Nos procurou Pra montar o ponto lá Porque eles queriam Uma hamburgueria artesanal Como nós estamos Nós estamos lá em Pinheiro Já tem algumas Pô, Pinheiro é onde tem Uma mata forte E eles nos procuraram Pra montar lá Aham E foi uma experiência maravilhosa Pra mim foi um aprendizado Na parte de obra Aham É que estão na base De um prédio ali, né? É, porque, meu Imagina você montar Meio que no shopping É exigente Tá pra danar E, meu Não foi fácil Vocês tem um outback Do lado também É, um outback do lado Meu E hoje essa loja é muito boa E tem uma Uma gerente lá Sensacional E uma exposição legal, né? Exposição muito legal Almoço Sabe? Jantar, delivery Meu Aquela loja é maravilhosa É uma É uma exposição Você agrega valor, né? Vale, exatamente E o entorno Tá ficando uma loucura Aquilo ali, né? Aquilo lá Você sabe que nós investimos Tanto naquele local Que quando a gente foi Não tinha ninguém Eu lembro Foi antes de tudo Nós fomos o primeiro Aham E no começo Só tinha nós O negócio tava meio que Tava virando Ah, só tinha nós lá Pra quem não sabe Essa região virou Um canteiro de obra Em São Paulo Que eu acho que Depois do metrô Abriram pra construir, né? No mesmo No mesmo alinhamento No mesmo alinhamento ali Pra frente e pra trás Tem mais ou menos Uns seis prédios novos É, loucura, loucura E só coisa legal E tem que contar Que tem um hotel, né? Tudo com comércio no térreo, né? No térreo É ótimo E sabe o que é legal ali? Tem muita gente Fora de São Paulo Sim, sim Que vem e fica no hotel Aham O cara vai lá Nunca comeu Tem lugar que não tem Um puto hambúrguer Tem lugar no Brasil O Brasil cresceu muito Mas tem lugar que não tem ainda Um puto hambúrguer Que você mora Tem aquela puto perência legal O cara come e fala Caramba, meu Que delícia Meu Ô Pô, vamos Vamos lá Vocês não querem montar Na cidade? Todo dia aparece Esse tipo de coisa Falando nisso Para em dez? Não, a gente A gente só tem uma Uma ideia de um local aí Mas a gente parou Porque agora Chega uma hora E nenhuma franquia Nenhuma franquia Qual que é a ideia Na verdade? É agora A gente estabilizou A gente está Digamos Controlando melhor Cuidando melhor Cuidando Sabe mais Certinho Com CD Com um negócio Vamos comprar um carro Bem maior agora Porque o carro que tem Já não está dando mais Aí você vai cada vez Aumentando a estrutura Entendeu? Agora você tem que comprar Um baú agora Para fazer entrega Não está mais Até agora Já estamos comprando Um baú refrigerado Você pretende abrir Para a franquia? Não, não Porque a gente Perde o controle A gente tem muita procura Para montar em Campinas Por exemplo É Meu, mas A partir do momento Que você tem Aquilo de ó Moer carne Agora eu vou montar lá Você sabe Você mudou de lugar Muda tudo Sim, sim, sim A carne vai estar Vai estar feita Da mesma forma que aqui Vai estar A partir do momento Você perde o controle Você já perde a vontade De montar A identidade também Chegar lá e falar assim Aqui em São Paulo Já é uma dificuldade Imagina fora daqui Então é melhor a gente Ficar Fazer um negócio bacana Onde nós estamos Hoje você vive Para a trad Sim E para a Tmino também Para a Tmino Mas é mais a trad Mais a trad É o seu negócio É você que está à frente Eu fico rodando Você que toma as decisões Claro, você tem equipe A gente tem uma chefe executiva lá A Isa que cuida De toda a produção Gente fina demais Ela é meu braço direito lá Ela é Meu, ela é muito atuante Diegão, marketing Ela é aquela que Trabalha mesmo Não é nada, Diegão? Marketing? Não? A Isa ali na cozinha Chefe executiva Ela cuida da produção E das entregas De qualidade Aí nós temos Nutricionistas Que são contratadas Que elas ficam Rodando as lojas Todos os dias E atendimento? Quem cuida ali Do padrão de atendimento Aquela padronização Então Atendimento Hoje Teoricamente Nós temos Quatro só lojas Que atendem Com garçom Aí cada gerente É responsável Por atender Bem na casa O que nós fazemos hoje Cada gerente Ele tem autonomia Para cuidar de cada loja Como se fosse dele Tem que ter dor de dono Por quê? Porque hoje eu trabalho Para falar a verdade Apesar de ter tudo isso aí Eu trabalho tranquilamente Por incrível que pareça Eu trabalho tranquilamente Cuidando de criação De produto Eu não fico Não tem aquele negócio De gerente me ligar Oh, faltou um funcionário O gerente tem que se virar Ele está lá para isso Tem que ter autonomia Queimou uma lâmpada Ele tem que se virar Compra no bolso dele Pede Faz o que ele quiser É você que vai Ele tem que resolver Porque senão Não tem condições Como é que um banco Funciona a cada agência? Eu digo assim Alguém vai ligar Para o presidente do banco Para falar que faltou alguém Não tem cabimento Então a gente trabalha De uma forma A gente tem processo Temos um escritório Na Vila Nova Onde tem departamento De compra RH Que é ele Meus amigos nossos Que cuidam disso E você tem ideia De quantas pessoas Hoje total Trabalham na trad Porque se não Está em frente Todo mundo dá trad Se eu for bater Trad com padaria Tudo dá mais de 100 Não, não Só a trad Você tem ideia? Ah, da hoje Dá uns 60 Sensacional Mais ou menos Vai ter empresa A gente tem loja Com 4 funcionários Só que tem loja com 15 Piranga é pouquinho É Piranga com 4 funcionários Tem loja com 15 Tem loja com 10 Então Mais um 50 O escritório Eu não sei exatamente Mas é por aí Legal E a gente tem uma Uma O gerente Que eu falei Ele tem autonomia Ele tem Porque se não fizer isso Você não dividiu o negócio Não tem como você trabalhar Porque você não Não dá pra você ficar trabalhando Apagando incêndio Quem paga incêndio Não trabalha Não produz Não consegue criar Não consegue gerar novas É você que vai apagar o incêndio? Não Exatamente Então Minha empresa é igual andar de bicicleta Você não pode parar de pedalar Porque se você vai parar de pedalar Você vai continuar andando Uma hora vai parar Então você não pode parar de pedalar Você tem que estar o tempo todo Criando, bolando coisas Criando produtos novos Estratégias novas Ontem mesmo Ontem A loja do Paulista Estava dando uma Estabilizada Ontem de manhã Eu dei uma mexida Pegou de manhã Acordei ontem Falei Vou mexer nessa loja Aí eu sentei Fiquei olhando a configuração Dela Pô, peraí Essa loja Está meio parada Vamos mudar Um negócio de frete Tempo de preparo Fui lá Mexi Meu Já deu uma viradinha Numa mudança Porque hoje o iFood Ele nos dá uma ferramenta Muito boa Eu sou um defensor do iFood Contra a opinião De muita gente Eu acho que o iFood Ele é Ele é uma ferramenta Que você tem que saber usar ela Mas eu acho que não pode Depender dela É, sim Por isso nós temos O nosso presente Serraio e tudo mais O que acontece Hoje nós temos Um contato cruzado com o iFood Ele nos dá Uma retaguarda muito grande Só que Tem problema de motoboy Tem problema De vários aspectos Meu Que as vezes Tem problema sistêmico Do nada Dá um problema sistêmico Que não para o pedido Mas Ainda é o melhor que tem Eu estava a ver Ser de um único Não tem o que fazer Ninguém que tentou Conseguiu chegar perto Não existe perfeição Em nada na vida Não existe perfeição A gente tem que saber Usar a ferramenta de acordo Então o que eu faço Eu fico toda hora Estudando Estratégia Estudando coisas A nossa equipe toda Na verdade Nós temos o dinheiro De comunicação Nós temos o João Que cuidar Que cuidar Que cuidar De imagem Publicação Sabe Nós temos a assessoria de imprensa Que agora Adote da nossa assessoria de imprensa Voltou desde o começo Agora está com a gente de volta Meninas maravilhosas Então a gente tem tudo isso Tem uma equipe Por trás Hoje é uma empresa Não é uma hambúrguer É uma empresa Com processos E tudo mais 60 pessoas E a gente não pode perder Essa essência da artesanalidade A gente não pode perder Tiozinho Estamos chegando ao fim Eu tenho uma última pergunta É uma hora e três Já Cacete meu Voou o tempo meu Não deu nem para falar nada Que eu queria Vamos lá outra vez Eu tenho só mais uma pergunta Esse lanche Que está na sua camiseta O que que é esse Esse lanche Que está na sua camiseta O Tiozinho Ele tem uma 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 cruzada Que é Não posso chamar Hambúrguer de lanche Desde que ele seja Uma refeição Entre o almoço e o jantar Ó Eu vou falar São duas cruzadas Que eu tenho Hoje No ramo de hambúrguer A primeira cruzada é Que eu comecei Uma brincadeira Chamando Falando que São Paulo É a capital mundial Do hambúrguer Não, essa É É Assim As vezes as pessoas Tem pessoas que estão Entendendo mal O que eu estou querendo dizer Primeiro Quando eu falo Que é a capital mundial Eu não estou falando Que é o melhor hambúrguer do mundo Não é nada disso Eu não estou Eu detesto Que eu falo O meu melhor hambúrguer É o melhor Eu nem gosto De usar esse tipo De argumento Eu falo que é a capital Porque não existe Local no mundo Aonde Se desenvolve tanto Se fala tanto São hambúrguer Como São Paulo Não existe lugar no mundo Esse é o intuito Eu acho que nós temos Hoje Ah, o que pega mal com isso Gente Pelo amor de Deus Tem gente que se incomoda Ah, vai pro inferno também Aí o que acontece Olha o que acontece É Não estou falando Que é o melhor Aqui nós temos Mais de 7 mil hamburguerias Em São Paulo Fora Quem vende hambúrguer Esse número Quem passou Foi o Cláudio Barão Baseado no estúdio Feito Não sei aonde Eu sei Eu sei Então onde que tem Essa Essa conversa De hambúrguer Igual tem em São Paulo Onde se papam Esse desenvolvimento Não quer dizer Que em outros lugares Não tem Burger Crew É vocês Não existe lugar Nenhum no mundo Que tem isso aí Então é nesse sentido Que eu falo Que nós somos A capital mundial Do hambúrguer Onde o pessoal Do Nordeste Vem pra aprender A fazer um hambúrguer Do jeito legal Aqui Como nós íamos Pra Nova York Antigamente Na verdade Então eles vêm aqui Vêm fazer curso com vocês Vêm fazer curso Do Burger Tour De qualquer lugar Aqui é onde se pensa Então Esse assunto Hambúrguer Ele é muito forte Onde já passou O número de vendidos De pizza No iFood Pra você ter uma ideia Do vulto Que tomou O papo A palavra hambúrguer Em São Paulo É nesse sentido Que eu acho Que a gente Eu até Tenho alguém Conhecer Alguém Alguém conhecer Pessoal de prefeitura Pra bancar Essa ideia Eu tenho informações Imagina que legal Depois aqui Eu tenho umas Coisas pra te falar Então Esse é um assunto O segundo assunto De sanduíche Lanche É uma história Que acontece Eu fico meio incomodado Quando eu falo lanche Porque Porque lanche É uma refeição Não é um sanduíche 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 é Pão com uma proteína dentro Pão Não é lanche É lanche É Se você comer uma pequena Refeição Entre o almoço e o jantar É um lanche Mas Aí eu peguei como birra Não é como birra É que Como eu comecei A falar nisso Parece que quando a pessoa Fala lanche Eu fico incomodado Porra meu Caramba É sanduíche É lógico que tem Coisas regionais Principalmente no interior de São Paulo Aqui em São Paulo também Mais no interior de São Paulo Mas você pega pro norte Nordeste O pessoal fala sanduíche Meu pai Meu pai é da Moca E ele fala Lanche Vou comer um lanche Então mas Aí entra Pessoas influentes Igual você Que deveriam Me ajudar nessa Eu concordo com tudo Menos nessa Não Mas Fabrício Fabrício Seu pai Se você começar a falar isso Até seu pai Vai chamar de sanduíche Mas eu não quero É bonitinho Eu tenho um amigo Que faz desenho Pro McDonald's O cara Se faz puxê pra lá Ele faz desenho Pro McDonald's Aí o McDonald's Convidou ele Pra fazer Umas gravuras Fiquei sabendo disso Sexta-feira Aí ele fez Tal não sei o que Sanduíche 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 É um lanche Pra criança Tomar tarde Não é uma coisa Que ele Não Não É um lanchinho Pra criança Não é uma refeição É um lanchinho Pra criança Aí beleza Tá certo o nome Porque o lanche Tem um porquê É só esse o problema Eu entendo Eu não tô comprando Briga com ninguém Eu sei A gente tem seu posição Essa camiseta aqui Não é provocativa Não Nem um pouco Eu uso ela No dia a dia Normalmente mesmo Eu concordo Eu te respeito Mais do que Você sabe disso Mas nessa daí Eu fui pelo lado Do lanche E tá tudo certo Também né Lógico Ninguém é obrigado A concordar Com tudo Que o outro Eu sou corintiano Você também Mas A gente concorda Em muita coisa Não quer dizer nada Isso é Opinião sobre coisas Ninguém é obrigado Imagina se todo mundo Pensasse igual Exato Imagina se todo mundo Tivesse o mesmo gosto Exatamente O que faz com O mundo Que é justamente isso Cada um tem uma opinião Sobre tudo E vambora Vambora Tiozinho Infelizmente a gente vai ter que terminar mesmo Queria agradecer A sua presença Eu demorei Para chamar você Já fica aqui Meu registro Demorei Não Você não demorou Para chamar o Lier Você chamava o Lier Você chamava meu filho Inclusive o Lier Já falei várias vezes Ele é Ele é Ele é muito importante Para a história do podcast Hambúrgura Perfeito Ele que incentivou A gente fazer Ele já participou De uns 10 episódios Muito obrigado Parabéns pelo seu trabalho Com o hambúrguer Não só pela trade Mas com o hambúrguer Com uma cultura Acho que você é importantíssimo Para a história do hambúrguer Em São Paulo No Brasil Você faz muito Por essa cultura A gente aqui do Hambúrguer Perfeito Deve muito ao trabalho Que você faz Então muito obrigado Eu que agradeço muito E pode me chamar mais vezes Se quiser Que tem assunto Para mais de 5 podcasts Com certeza Obrigado Valeu E é isso rapaziada Para quem chegou até aqui Muito obrigado Por favor se inscreva no canal Curta esse vídeo Compartilhe com os amigos Até a próxima Valeu Em busca do hambúrguer perfeito Parabéns pelo hambúrguer perfeito